Fala galera, você é o Anderson Sem Cortes, quem não me conhece é o Anderson Santos, hoje eu tô aqui em Cariacica, Espírito Santo, pra gravar com ele, MC Paizinho. Salve rapaziada, hoje eu tô aqui pra falar um pouco da minha carreira pra vocês, esclarecer mais ou menos como é que é a caminhada de um MC. E é isso aí galera, o Sem Cortes começa agora. Pega! Já passei a visão e vou repetir de novo, o Anderson Sem Cortes explodiu no Brasil todo. Com o Anderson Sem Cortes explodiu no Brasil todo. Pera, pera, pera. Antes de continuar a entrevista, um recado dos nossos patrocinadores. Fala, fala minha família, quem tá falando, sou o mesmo Kiko Multimarques, para você que quiser andar bem trajado, bem vestido, só pano de qualidade, sem gastar muito em família. É só entrar em contato com nós aí, que o link vai estar na descrição, telefone de contato, Instagram. E nós temos loja em Cariacic, na Serra, família. É só entrar em contato com nós, que o preço é qualidade. Então, paizinho, satisfação de ter você aqui no Sem Cortes. Certo, sempre. Enrolei, mas agora vai. Depois de marcar a entrevista as três, quatro vezes, né? É isso mesmo. Isso aí, porque comigo é assim, a gente enrola mesmo. Normal, acontece. Bora lá, então. Quando eu conversei com você, para eu marcar a entrevista, lá naquela época ainda, a gente não tem muito tempo não, a gente estava falando sobre a música Shampoo da Nívia. Isso mesmo. Eu queria que você falasse para mim, para o pessoal de casa, tipo assim, contar um pouquinho da história da música. Pô, essa música aí, foi uma música que a galera gostou pra caramba, abraçou. E essa música aí eu fiz ela no banheiro, para falar a verdade para vocês. Pô, aquelas coisas de MC, não tem do nada, você está ali com a mente boa. E do nada veio essa ideia na mente, e eu resolvi gravar ela. Gravei um pedaço, depois eu dei mais uma atenção nela, e terminei ela e consegui produzir ela com o Jay Brenin. E é uma música que a galera gostou pra caramba, e tamo aí com ela hoje em dia. E você pode dar uma palhinha, pessoal? E você pode dar uma palhinha dela, pessoal, de casa? É certo. Ou então, joga com tudo danada, na ponta da minha vara, vem rebolar para os menor do pistão. Então, peguei meu shampoo da Nívia, dei banho nessa menina, e ela está cheirosa pra caramba. Mais ou menos assim, rapaziada. É, agora a dúvida minha aqui, pessoal de casa. Eu já te perguntei, porque eu sou curioso, eu pergunto mesmo. Mas provavelmente o pessoal de casa não conhece, não sabe nem porquê. Por quê? Mas agora é só falar pra mim. Por que MC Paizinho? Rapaz, simples. Pô, tava numa caminhada sinistra de adolescente, e acabei tendo um filho cedo. Então eu tava nessa meta aí de conquistar algo como MC, e eu tava na ideia ainda do qual perfil eu ia colocar. Então vem na mente, MC Paizinho, pai cedo, pai novo, tá ligado? Então ficou Paizinho. É isso aí. Mas já pegando um gancho da sua história como MC e tal, fala pro pessoal de casa por que você decidiu entrar pro mundo do funk. Pô, o mundo do funk, tipo assim, sempre já teve na veia já, porque desde menor nós já escutavam Furacão 2000, Roda de Funk. Mas primeiro eu tinha o sonho de ser o jogador de futebol. E eu botei na minha mente, se eu não fosse uma coisa, eu ia tentar ser outra, eu ia lutar por alguma coisa. Então acabei que não fui muito na caminhada do futebol, e acabei gostando muito mais do funk. E hoje eu tô aí na atividade no funk, tentando a correria. Isso aí, tá aí até hoje. Até hoje, graças a Deus. Eu sei que tem uma caminhada e tal, mas eu queria saber o seguinte. De todas as músicas que você tem, qual é aquela música que você sabe que a galera mais gosta? Pô, a que a galera mais gosta mesmo que me deu uma levantada também. Foi a Deixa Essa Porra Sentar. É, mais ou menos assim, ó. Deixa essa porra sentar. Ela se solta no baile funk. Ela quer sarrar no fuzil no AK. Deixa ela descer. Pô, bom de todo ver. Mais ou menos assim. Deixa essa porra sentar. Ela se solta no baile funk. Ela quer sarrar no fuzil no AK. Deixa ela descer. Pra DJ Jojo ver. Então vai, faz. Deixa ela descer, pô. Deixa ela descer, deixa ela descer. Pra DJ Jojo ver. Deixa ela descer, pô. Deixa ela descer, deixa ela descer. O MC faz viver. Agora eu quero saber assim, de show. De todos os lugares que você já fez show, eu quero que você fala pra mim qual foi aquele lugar que você fez e falou assim, não, aqui eu me senti em casa. Rapaz, o show que eu me senti em casa, na verdade tem até dois. Foi o primeiro show que eu fiz, lá na minha favela. Lá na favela lá e a rapaziada abraçou meu trabalho, minha música nova, a geral cantou comigo. E eu me senti em casa ali. E o outro show foi na roda de funk. Entendeu? A galera também abraçou, ajudou pra caramba. E eu me senti em casa pra caramba. Você tem vontade de gravar música com outro MC? Com outro artista? Tem, tem sim. Tenho vontade de gravar uma música com o Zangão. Zangão, né? Zangão. Zangão é brabo também. Brabo. Agora assim, falando de novidade. Você tem alguma novidade, lançamento, música nova pra galera de casa? Tem, tem. Tá vindo aí, Medley 002 aí pra rapaziada. Com o DJ Matheus 2M. Naquele speak. E tá vindo música nova aí também. Faixa, exclusiva. Mais ou menos assim, ó. Ela quer encostar na Glock. Oi, cupentão de 30. Menino então se envolve. Que o Pazim patrocina. Mais ou menos assim, família. Boa. Agora a galera tá em casa ali, assistindo a entrevista. Gostou de você. Quer conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho. Como a gente pode estar fazendo pra achar sua rede social, contato pra show? Pô, rede social vai tá me achando no Facebook e no Instagram também. Arroba Pazim MC. E no Facebook MC Pazim. Contato pra show vai tá aí, na descrição aí pra vocês aí. 988-52-6627. É isso mesmo. E agora, qual o recado que você manda pra galera de casa que acompanha o seu trabalho? Pô, o recado que eu mando pra rapaziada aí, ó. Que tá ligada no meu trabalho. Que já sabe da minha correria. Fica a atividade aí que tá vindo lançamento, tá ligado? Nós tá na meta. E é isso mesmo. Nós vai martelar até nós conseguirmos uma parada. E tá vindo novidade pra vocês aí, família. Medley 002. E tá vindo faixa exclusiva pra vocês também, hein, família. É isso aí. Então, agradeço a sua entrevista. É isso mesmo. Demorou, mas foi. Tá gravado, registrado. Tá ligado. É isso aí. E agora, pra vocês de casa, agradeço a vocês por estar assistindo a entrevista até agora. Gostou, já sabe. Deixa seu like. Se inscreve no canal aqui embaixo, é de graça. Não paga nada. Paga? Paga não, família. Só se inscrever. Ativa o sininho, tá ligado? Fica na atividade que tá vindo lançamento, sem corte de produções. É isso aí, valeu. Até a próxima. Já passei a visão e vou repetir de novo. O Anderson sem corte explodiu no Brasil todo. O Anderson sem corte explodiu no Brasil todo.